Bom, a empresa ganha dinheiro, né? Se ela ganhar dinheiro, então ela tem lucro lá no caixa. O que ela pode fazer com esse lucro? Bom, se ela não aplicar de maneira rentável, que nem eu falei, aumentar o valor de patrimônio ao longo do tempo, ou seja, aumentar na expansão, pode ser gasto, o dinheiro da empresa, se ela retém, tá? Ela pode gastar com expansão, ela pode gastar com a manutenção das operações contínuas, que não é muito bom, porque só aumenta o ativo, e o ativo deprecia, e dependendo do ativo ele não valoriza ao longo do tempo, não é bom. O acionista, tá? Ele não vai ficar mais rico com empresas que gastam com as operações contínuas. Mas, bom, vamos lá. Ela pode pagar em dividendos. E eu acho o seguinte, supõe, apesar de ter lido muito a respeito, que é o seguinte, se a administração não consegue alocar o capital de maneira, que a gente viu numa fórmula no vídeo meu passado aí, como que ela pode alocar de maneira eficiente o capital, e como você pode medir isso, ela deveria pagar 100% de dividendos, pegar o lucro todinho e pagar, gastar, claro, se você tem uma parte com as operações, o cara tem que gastar lá e pagar o restante de tudo para os acionistas. Minha dica, então, é, fique esperto, saiba como avaliar uma empresa, vale a pena você saber avaliar o suficiente uma única empresa e ganhar muito dinheiro com ela. Minha dica, como sempre, fique esperto, se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você, a gente, fique um pouco mais esperto. Então, muito obrigado.